Vozes ao alto, caminhando pelas ruas com cartazes de protesto. Muitos milhares de portugueses exigem a demissão do governo de Pazes Coelho e Paulo Portas e o fim da austeridade imposta pela troika. Estão em luta permanente quase desde 12 de março de 2011, quando a geração à rasca denunciou a precariedade laboral e o desemprego galopante que se abateram sobre milhares de jovens por todo o país. Movimentos de indignados sem qualquer ligação partidária regressaram às ruas a 15 de outubro do ano passado no Manifesto Global contra as Políticas Europeias e do FMI que juntou portugueses e cidadãos de todo o mundo em 82 países. Mas o resultado foi nulo. Por isso, a CGTP convocou uma greve geral para 24 de novembro de 2011 que teve a adesão da UGT. Mas esta união rapidamente se desfez no início do ano quando o João Proença assinou o acordo de concertação social sem a CGTP que se opôs de imediato ao documento. 22 de março de 2012. Nova greve geral, mas desta vez sem a UGT. A indignação subia de tom face à degradação das condições de vida, houve vaias e apupos contra elementos do Executivo e o Presidente da República. Dentro do Partido Social Democrático e do CDS, cresciam as divergências. Autarcas do norte e interior do país, eleitos pelo PSD, contestavam a fusão de freguesias, o encerramento de tribunais, hospitais e escolas, bem como a introdução de portagens na SCUT. Os professores saiam à rua indignados com a degradação da profissão e o aumento do desemprego, mas nada parecia de ter Passos Coelho e Vítor Gaspar tão concentrados nas metas do déficit público. Foram necessárias as manifestações de 15 e 21 de setembro para deter a medida mais polémica do governo, baixar a taxa social única para as empresas e aumentar para os trabalhadores. A TSE seria uma medida de resultados muito devidosos, mas uma das consequências exterior era certamente um agravamento ainda maior das desigualdades e, portanto, esse recuo é claramente positivo. Eu acho que a última manifestação, e sobretudo a última, aquela de 15 de setembro, aquela grande que toda a gente fala, partilha algumas das características com esta de gênese relativamente informal, feita por meia dúzia de pessoas no Facebook. Mas esta foi uma manifestação em massa, daquelas que não se viam em Portugal há dezenas de anos. Mas o aumento do imposto sobre os rendimentos de pessoas singulares, como solução alternativa à TSEU, vai agravar um dos principais problemas sociais de Portugal. Portugal é um dos países com maiores níveis de desigualdade a nível da União Europeia. Daí, justificar-se que o sistema fiscal, de alguma forma, tente atenuar essas desigualdades. O que está previsto, ou pelo menos o que tem sido anunciado, de diminuição dos escalões do IRS, para além de um aumento generalizado de impostos que vai gerar, também vai tornar o sistema menos progressivo. Ou seja, a consequência imediata é que também vai contribuir para um aumento das desigualdades. Não gostaria de assumir uma pós-alarmista, no sentido, se as coisas continuam assim, isto vai desembocar em violência urbana e coisas assim do género, mas também não estaria tão confiante na questão dos grandes costumes. No próximo sábado, espera-se uma forte adesão ao protesto, convocado pela CGTP no terreiro do Passo, em Lisboa. A concentração está marcada para as 15 horas e conta com o apoio dos vários movimentos independentes que se têm manifestado contra as medidas de austeridade.